Bom, nós estamos de volta, como nós havíamos anunciado, com o quadro O Povo Quer Saber, no blog Pedras Verdes, que tem como finalidade entrevistar políticos, pessoas que formam opinião no mundo da política de pedreiras e da nossa região. E O Povo Quer Saber, em 2013, nas eleições passadas, nós fizemos entrevistas a vários pré-candidatos e também candidatos a prefeitos de Pedreiras, de Trisdela do Vale e de Lima Campos. Como nós estamos vivendo o advento das eleições de 2014, onde nós teremos eleição para a escolha de presidentes, senadores, deputados estadual, federal, e também nós estamos aqui em Pedreiras com o Kleber Branco, o Klebinho, conhecido como Klebinho, fazendo aqui uma entrevista dentro do quadro O Povo Quer Saber. E aí, Klebinho, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz. Estamos aí nessa mais nova caminhada, né? É um sentimento que eu acredito que seja de muitos pedreirenses, e digo até mais, até falando em questão de região, de muitos irmãos aqui de cidades vizinhas. Klebinho, tem uma frase que é, inclusive, a do seu time, né? Do Flamengo, que diz uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? E a gente sempre gosta de dizer que uma vez político, sempre político. E nós sabemos que a questão da política está no seu sangue, desde os seus avós, do seu pai, do seu tio. E por isso que o quadro, o blog O Povo Quer Saber, está aqui para conversar com você sobre a questão política aqui em Pedreiras. Mas antes nós gostaríamos de conversar com você sobre um programa que hoje você tem aqui na Raticidade de Pedreiras, que é o Tribuna, que é um programa que tem bastante audiência. Gostaria de saber como surgiu a ideia de trazer o jornal para o rádio, enquanto a gente pensava que devido à internet o rádio estava esquecido. E de repente você resgata isso e está fazendo muito sucesso. É, há 25 anos atrás, quando nós chegamos aqui para inaugurar a Raticidade, nós encontramos um cenário diferente. Nós tínhamos aqui a Rádio Cultura, que tinha uma linha, logicamente, por ser AM, com a programação toda voltada para o rádio estilo AM. E nós viemos com a ideia de implantar uma FM e assim foi. Uma programação mais dinâmica, uma programação com informação, porém com informações mais sintetizadas, vamos dizer assim. E assim foi, durante algum tempo. E a evolução das questões, né, Joaquim? Hoje a gente está vendo aí, tem uma disputa com a internet, tem uma disputa que não vai terminar também com a televisão. E o rádio, a própria lei agora permite, por exemplo, para os rádios com a denominação AM, já possam transmitir na frequência modulada, ou seja, em FM, sistema estéreo, com qualidade de som melhor. Inclusive é um projeto que já foi aprovado pela presidente. Foi aprovado, exatamente. Então, o que é que acontece? O rádio FM, ele começou a trabalhar visando a possibilidade de trazermos para a rádio FM os programas com as características do AM. E hoje a FM é uma grande AM, né, não deixa de ser uma grande AM, com a programação, com essa mudança de programação. Então, focando isso daí, visando a necessidade, inclusive, de haver um jornal, o que eu não chamo nem de jornal, porque aquilo dali é um programa de interatividade, né? É um programa onde o ouvinte, ele se sente dentro da notícia, ele participa da notícia. Então, isso é uma característica que está acontecendo não só aqui na Rádio Cidade. Isso tem acontecido em várias outras emissoras e a gente visando já essa, vamos dizer assim, essa tendência, né, E nós resolvemos acompanhar o projeto antigo, o projeto desde 2011, antigo, entre aspas, né? Mas já estava engavetado há muito tempo. Nós estávamos tentando montar uma equipe que pudesse dar suporte para o programa, para que a gente pudesse, né, ter uma pessoa na rua, um repórter na rua, interagindo com as pessoas ao vivo, que era uma grande dificuldade por questões de tecnologia. Antigamente, a tecnologia de link era muito mais cara, hoje já está mais acessível, né? Então, com todo esse contexto aí, achei por bem lançar o programa e graças a Deus tem dado certo. Clebinho, o programa tem uma linha de polêmica, uma linha de denúncia e é voltado para as questões, digamos assim, administrativa, e eu gostaria de saber se você concorda, se você acha que o programa atrapalha ou ajuda a administração atual, no seu ponto de vista? Na realidade, eu não colocaria como um programa de denúncia. O primeiro fato é esse daí. Às vezes as pessoas interpretam reclamações com denúncias. Então, existe uma diferença muito grande de uma coisa para a outra. O programa, ele está dando vez para as pessoas, para a população, né, reclamarem o que estão sentindo de ruim e o que estão sentindo de bom. Infelizmente, o que a gente observa, eu não sei se por dificuldades financeiras, é que as gestões, eu não falo só localizado, só a questão de pedreiras, até porque a rádio pega aí em praticamente 18 municípios da nossa região, o ouvinte, ele se sente na necessidade. Se ele está vendo um buraco na porta da casa dele, ele paga seus impostos, né? Elegeu determinado vereador ou prefeito para estar ali brigando por eles. Eu acredito que, inclusive, esse programa, ele tem suprido uma certa carência que a população está tendo com relação, por exemplo, aos vereadores, que eram para estar cobrando do poder executivo e, às vezes, aí, a gente está vendo uma certa carência, né? Então, não propriamente dito, um programa de denúncias. Denúncias é quando você pega, por exemplo, uma possibilidade de estar havendo uma corrupção ativa, uma corrupção, vamos dizer, com questões aí de furtos mesmo, de recursos do município e a gente não tem, até agora, nós não entramos nessa linha aí. Espero que não entre. Nossa torcida é que o prefeito tenha uma linha, ou os prefeitos tenham uma linha boa para que a gente não possa vir aqui e expor algum tipo de licitação irregular, alguma compra... Porque não é nem interesse que tenha, porque quem perde é a cidade, é o município e todos nós, né? Exatamente. Então, quando o povo levanta a voz e pede socorro e diz que está insatisfeito, isso é para o prefeito, para qualquer prefeito, ficar atento, atento aos problemas da sociedade. Muitas das vezes o cara diz, ah, porque não tinha esse programa na época do governo passado. Na época do governo passado, Joaquim, o que a gente pode observar é o seguinte, existia uma linha razoavelmente boa, vamos dizer assim, eu, pelo menos, eu era vereador na época e eu não via tanta gente pedindo coisas básicas, pedindo atendimento na área da saúde, por exemplo. Tinha uma carência? Tinha. Não dá para atender todo mundo. Mas como sempre disse aí em administrações, a gente tem que estar preparado para isso, por exemplo, na área da saúde, o prefeito que trabalhar muito bem na área da saúde, ele vai ter uma demanda dos outros municípios que talvez estejam trabalhando ruim. Aumenta, logicamente, o custo do município. Isso é natural que aconteça, porque Pedreiras é um polo, né? Então, há tendência hoje, existe uma carência, não tinha, com tanta veemência, existia questões pontuadas, porque nós mesmos abrimos uma comissão para investigar a própria saúde no município, onde, na época, lembro bem que existia um médico aí que era contratado pelo município que andava com um revólver na cintura. Nós fomos entrevistar algumas pessoas, um grupo de vereadores, que foram atendidas por esse cidadão e foi constatado. E o médico foi demitido do quadro do município. Então, é isso. Eu acredito que o que está faltando é justamente isso. Se a população tem reclamado, é porque tem do que reclamar. Ninguém tem ligado para o tribuna para dizer que, sabe, coisas que estão falando que é comprovado. A gente vai lá, filma e mostra realmente a rua, se está havendo questões no hospital, se está havendo questões na área da educação. São porque as pessoas estão insatisfeitas com o que estão vendo. Clabinho, recentemente nós tivemos uma grande surpresa no que diz respeito ao candidato da situação, no que diz respeito ao governo, né? Nós sabemos a sua ligação que você tem com a atual governadora do Estado. Eu gostaria de saber como você analisa essa mudança, né? Nós tínhamos aí um nome, né, que estava se preparando, Luiz Fernando. Inclusive, recentemente, se eu não me engano, parece que foi sábado, eu ouvi você falando muito bem da pessoa dele como administrador. E eu gostaria que você fizesse uma análise. Olha, eu particularmente falando, Joaquim, eu tenho uma amizade com o doutor Luiz Fernando. Uma amizade que foi construída ao longo de alguns anos. E até porque eu admiro o trabalho dele. Não à frente da prefeitura, não só à frente da prefeitura de São José de Ribamarra. Eu já havia, eu já conhecia o trabalho e a seriedade do doutor Luiz Fernando à frente de outros departamentos aí do governo do Estado, principalmente. E a gente pode observar o seguinte, que são poucos os casos, principalmente aqui no Maranhão, de prefeitos, né, de uma cidade, cidades importantes. Como é o caso de São José de Ribamarra, o prefeito ser eleito a primeira vez, reeleito e sair com aprovação de 78%. Isso significa dizer que ele fez a parte dele, ele trabalha a sério, era exemplo, quantas caravanas de vereadores, inclusive uma aqui de pedreiras mesmo, chegou a ir até ao município de São José de Ribamarra para participar de uma palestra com o prefeito, do então prefeito doutor Luiz Fernando. Por quê? Porque ele estava mostrando ali como o executivo trabalhava, inclusive com parceria com a Câmara de Vereadores. Então isso aí é um exemplo. Maranhão, no meu ponto de vista, perdeu uma grande oportunidade de votar num cara sério. Aquela questão, esse paradigma que criam, que a oposição logicamente criou, ah, porque é remanescente da família Sarney, ah, porque a sociedade já não tolera mais Sarney na política. Eu tenho uma visão diferente disso tudo aí. O Sarney, ele tem uma importância que muitos ainda têm que conhecer essa importância. Muitos falam porque ouvem, mas não conhecem a história do presidente Sarney. Agora eu pergunto quando no Maranhão vai haver alguém da condição do presidente Sarney em, por exemplo, chegar... Quando foi que o Maranhão teve a oportunidade de indicar dois ministros e ainda ter o Flávio Dino lá na... Quando é que o Maranhão vai ter? O Maranhão não tem tanto voto assim para ser considerado um Estado que vá definir uma eleição presidencial, por exemplo. Você sabe que tudo, essas questões de cargos, todas passam por essa questão aí de quantidade de voto, de importância que tem um Estado com relação ao restante do país. Se você for no Estado do Ceará, que é um Estado muito mais rico do que o nosso, você pode observar que o Ceará, por exemplo, não teve a condição que o Maranhão teve. Certo? Então, isso aí, para mim, significa... Isso você analisando politicamente, né? Politicamente. 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 Então, se você for analisar por essa questão, por esse âmbito aí, o Maranhão, ele tem um potencial político junto ao governo federal muito forte e que, de repente, a gente corre o risco de perdê-lo. Certo? Então, mas isso aí é uma questão que tem que haver, sim, alternâncias no poder. Eu não acredito que o Flávio Dino vá conseguir fazer um bom governo. Não acredito, até porque o que a gente observa aqui, muitos que estão ali próximos a ele, são pessoas que já mostraram para o que vieram. Mesmo você tendo um amigo que é deputado federal, que o apoia, você confirma isso? Mesmo não tendo. Eu, inclusive, já falei várias vezes com o próprio Simplício. De Simplício, eu não sei por que essa questão do Flávio Dino, que quer passar para o público uma visão de limpeza no Maranhão e observo que, ao lado do Flávio Dino, tem figuras carimbadas e bem conhecidas. Entendeu? E que, infelizmente, na época, inclusive, do próprio Dr. Jackson Lago, mostraram do que são capazes de fazer. Então, eu realmente... Certo. Clebinho, eu vou lhe fazer uma pergunta, que é a pergunta principal do quadro. O Clebinho é pré-candidato a deputado estadual? Você está se preparando para isso? É, eu... Joaquim, a primeira situação que a gente pode falar é o seguinte. Eu fui tomado de surpresa ao ser convocado para uma reunião. Alguns amigos me chamaram. Você ainda continua no partido verde, né? No PV. Ah, no PV, né? É, eu sou presidente, inclusive, do diretório municipal. Eu fui convidado por um grupo de amigos para uma reunião. E, ao chegar nessa reunião, eles colocaram da possibilidade, qual seria a possibilidade, de eu colocar o meu nome à disposição da sociedade para imaginar aí uma candidatura de deputado estadual. O primeiro momento, realmente, foi um momento que eu tomei até um susto. Não estava esperando. Não vou te mentir que eu saí muito triste do resultado das últimas eleições. Eu saí muito decepcionado com uma série de fatores. E, em primeiro momento, também disse que não, que era preferível a gente imaginar um outro nome, que realmente Pedreiras e nossa região precisam. E pedi um tempo para pensar. E, nesse tempo, eu cheguei à conclusão do seguinte. Eu nasci numa família de políticos, como você colocou, inclusive, no começo dessa entrevista. E o que ocorre? E essa visão que a história, e sempre ouvi do meu pai, do meu tio, não com tanta frequência do meu avô, porque eu tive pouco contato com ele, mas ouvi muito do meu pai, do meu tio o seguinte, que Pedreiras, ou nossa região, ainda precisaria despertar para o potencial político e para a força política que nós temos. Pedreiras, quer queira ou não queira, por mais que alguns municípios queiram se sobressair aqui, ao nosso entorno, mas Pedreiras é um polo e não adianta quererem mudar isso daí. Quererem, mesmo vindo termoelétrica, mesmo vindo condições financeiras para um município menor do que Pedreiras aqui perto, eu acredito que Pedreiras, eu acredito, não, eu tenho a certeza que Pedreiras tem muito mais potencial com questão da região. Hoje o nosso público flutuante aqui, com relação à questão do comércio, por exemplo, é muito grande. Nós temos uma demanda muito grande, foram criados agora hotéis na cidade, que você, em determinados períodos do ano, você vai buscar uma vaga e não encontra. Isso mostra que nós temos um público flutuante muito grande. Então, baseado nessa possibilidade, nessa questão aí de, se formos somar os 16 municípios que giram em torno de Pedreiras, que frequentam aqui com bastante, vamos dizer assim, assiduidade, e a importância que Pedreiras tem em formar opinião em relação a esses outros municípios, baseado nisso daí, eu imaginei, fiz os cálculos, eu disse, não, rapaz, dá. Dá para a gente arriscar uma tentativa, porque se somarmos esses 16 municípios, daríamos, se todos votassem candidatos daqui, daríamos para eleger até 5 deputados, somando todos os votos. E aí, se a gente for dar uma analisada na história passada do nosso município, nós já chegamos a ter 3 deputados aqui da região, que foi o Dr. Kleber, Carlos Melo e o Eduardo Matias, que posteriormente passou a ser deputado federal. Então, eu, por que não? Se naquele tempo, com uma quantidade bem menor de eleitores, a gente conseguiu essa questão aí. E as brigas, Joaquim, você sabe disso, que as brigas que tinham entre essas duas alas políticas, Branco e Melo, eram brigas no intuito de trazer questões, a briga era para quem trazia mais, certo? Então, a gente observa aí, nós temos um deputado que tem, não estou dizendo que ele seja um ruim deputado, ele tem até tentado conseguir algumas questões, mas, infelizmente, ele não tem conseguido alcançar o objetivo final, que é um volume grande de recursos, um volume grande de obras, e, principalmente, impedir que o que a gente já tenha saia daqui, para que a gente não caia naquela questão de que a cidade já teve. Então, eu acho que, nessa visão, nesse quadro geral, e que, a partir do momento que a região do Médio Mearim descubra o potencial que tem, potencial econômico, potencial eleitoral, eu acredito que a gente vá, sim, conseguir grandes êxitos nesse sentido. Clebinho, você, quando estava falando, tocou numa questão muito interessante sobre os representantes da cidade, que aqui nós podemos eleger mais de um deputado. E a gente, aliás, é um deputado estadual. E nós temos observado que candidatos vizinhos, devido ao poder econômico, já estão, digamos assim, entre aspas, fechando com algumas lideranças locais, devido aos rios de dinheiro que essas pessoas provavelmente irão. De que forma você... Você não vê isso como uma grande preocupação de que os nossos líderes, os nossos representantes aqui, as nossas lideranças, trabalhem para pessoas de outras cidades, e essas pessoas, de repente, ganham a eleição, tem uma cadeira e não tem compromisso com pedreiros. Ele diz assim, não, eu fechei com fulano e tal lá, mas eu paguei ele, eu não tenho compromisso com pedreiros. E você sabe que isso vai acontecer nessa eleição. Vai acontecer, exatamente. Queria que você comentasse isso. Joaquim, eu vejo com bastante... E na verdade já está acontecendo, né? Eu vejo com bastante tristeza, eu não estou dizendo que as pessoas têm que se alinhar a grupo político local A, grupo político local B, porque nós vivemos numa democracia. As pessoas, elas podem escolher o lado que vão ficar, o candidato que vão apoiar, mas o que a gente tem observado é que algumas pessoas têm tentado se destacar politicamente, em algumas eleições, atribuindo determinadas regiões a seu poder, que são os famosos cabos eleitorais. A figura do cabo eleitoral numa campanha eleitoral é o pior veneno que pode existir. A pessoa chega para um determinado candidato e diz, lá eu tenho 300 votos, eu tenho 400 votos. E aí, eu acho que esse grupo de pessoas a qual ele está se referindo, talvez não tenha nem conhecimento desse tipo de diálogo que esse cidadão tem tido. E aí é que entra a questão da consciência. Agora, eu te digo uma coisa, essa última campanha para prefeito, nós podemos observar um cenário diferente. As pessoas com uma ideia mais apurada, parando para pensar um pouco mais em relação ao quadro. Será que vale a pena eu pegar 50 reais de determinado candidato e esse candidato nunca mais aparecer aqui? Tem gente que já pensa diferente. Ah, vou pegar 50 mesmo que ele não vai aparecer. Então, quando a pessoa passa a ter um senso crítico nesse sentido, de saber que o cara vai pegar os 50 reais lá e vai embora, aí dizer, pô, eu vou ficar aqui de certa forma abandonado. E ele já para para pensar que, não, não, eu posso sim, até mesmo receber os 50, mas votar no que eu sei que eu tenho contato. Ah, esse paradigma, essa cultura, vamos dizer assim, que foi implantada do Toma Lá da Cá, eu acredito que tem colaborado só com a entrada de péssimos políticos. Hoje, eu ouço muito dizer assim, a classe política está desgastada, a classe política está desgastada, realmente. A classe política está desgastada, o político está desgastado, mas o político ruim. Aquele político que vai lá na porta da tua casa, você abre a casa para ele, e ele vai lá e te oferece um emprego, te oferece um dinheiro, te oferece um tijolo. Esse político aí é que nós temos que expurgar da política. E hoje a consciência, até porque a juventude, hoje está tendo uma visão mais diferenciada disso daí. São os jovens que estão fazendo esse movimento até silencioso, de certa forma, e estão convencendo os mais velhos dentro das suas casas para mudar esse conceito, para mudar essa percepção, essa cultura. Eu acho que é demorado, demora. Agora mesmo, nessa política, nós vamos ver muito isso aqui. Se a questão do, ah, porque tem não sei quantos milhões para gastar, e só vai eleito se tiver tantos milhões para gastar. Hoje, inclusive, conversando com o vereador Robson, ele falou uma coisa interessante. Foi justamente a questão do, eu falando assim, ah, tu não tem dinheiro para ser candidato. Tu não tem dinheiro para ser candidato. Tu é pobre. Tu não vai ser eleito nunca porque tu é pobre. Se a pessoa está falando isso aí, se a condição financeira dela é inferior, é mais baixa, ele vai estar se excluindo, inclusive, do processo. Pode até ter vontade, mas porque acha que é pobre, não vai. Então, ele mesmo está fazendo uma campanha racista contra a classe que desprovida de recursos. E é um discurso antagônico porque quem elege não é o pobre. É o povo, é o pobre. É o meu povo. Exatamente. Então, assim, é tão simples de entender, e eu costumo dizer, e sempre tenho colocado em algumas postagens minhas, uma frase de uma música que diz o seguinte, a lição já sabemos de cor, agora só nos resta aprender. Quer dizer, eu sei que o político ruim vai ter em todo lugar, quando todos os setores têm político ruim, porém, o que acontece é que eu que voto no político ruim e estou colaborando no fortalecimento deles. Então, eu tenho que pensar, eu digo, não, eu tenho que analisar, eu tenho que conhecer esse político, eu tenho que ver o histórico desse político, eu tenho que saber se esse político não está envolvido em alguma falcatrua, porque eu estou vendo aí, essas pessoas dando título de cidadão pedreirense aqui em Pedreiras, para gente aí que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, isso aí já prova que, até mesmo na Câmara de Vereadores, está precisando de uma reciclagem nesse sentido. Então, é triste, mas a gente tem que falar, não posso deixar passar em branco uma história como essa daí. Pedreiras tem que abrir os olhos, nós temos que trabalhar essa questão dessa cultura, de achar que com dinheiro se ganha eleição. Não é só dinheiro que ganha eleição, e nem deve ser dinheiro que ganha eleição. Clebinho, a gente sabe que no blog, na televisão, a gente tem um tempo e um espaço. Eu queria deixar até aqui uma sugestão, para a gente criar aqui na TV um espaço, seria interessante, para se conversar sobre política, sobre os problemas locais. E eu gostaria de agradecer a você, em nome do blog, em nome do nosso amigo Henrique, que está aqui conosco, e dizer que o espaço está aberto para as suas considerações finais. E até lá, a gente vai se encontrar outras vezes, e o blog está com espaço aberto para você. O blog não tem bandeira política, o blog abre espaço para todos. E nós queremos agradecer a sua entrevista e as suas considerações finais. É, mais uma vez, é reforçar, Joaquim. Eu acho que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós sabemos da necessidade que temos em, em certa forma, levantar uma bandeira da mudança, mas uma mudança consciente, uma mudança clara. Essa questão do oba-oba. Nós estamos sendo vítimas, inclusive, dessa coisa do oba-oba. De dizer, ah, porque o cara vai ganhar, eu vou acompanhar. Aí vai de Maria, vai com as outras. Não é bem assim. Eu acho que o senso crítico, as pessoas têm que passar a entender e conhecer melhor as pessoas. Eu sei que tem candidato que chega aí, com uma conversa bonita, dá tapinha nas costas e faz aquela coisa toda. Mas eu acho que o grande motivo a qual está me levando a colocar meu nome à disposição da sociedade é justamente para dar continuidade a um trabalho que, de certa forma, foi começado na campanha de prefeito. Muita gente se levantou contra esse tipo de política do dinheiro. Do dinheiro na frente, do emprego, do saco de cimento, do tijolo. Essa bandeira foi levantada e nós tivemos, sim, uma vitória contundente com relação a isso daí. Então eu acredito que agora, nessa campanha de deputado estadual, federal, governador, a gente possa expressar um pouco mais para a sociedade essa questão que é muito importante no meu ponto de vista. Eu acho que quem mais ganha é a sociedade, quem mais ganha é o crescimento. Nós temos que ver o recurso sendo empregado na saúde, nós temos que ver o recurso sendo empregado nas escolas e deixar de ver nossos recursos sendo colocados em maletas aqui no dia 10, 20 e 30 e indo para São Luís, para Terezinha, para a mão de agiota.